Vai, mentira, o cara nem apresentou Não apresentou Mas deixa eu te mandar uma print pra você ver Enviei, joga Galerinha, eu tô jogando aqui um... Esquadrão com meus amigos Ele disse que eu sou seu amigo Tá, então galera, eu tô chegando aqui com o playground, o esquadrão Mas o único que é meu amigo é o Jô Ah, beleza Eu sou seu amigo então, sou seu amigo Eu fui para que eu vou fazer a merda do desafio Batista, é verdade, Batista, é verdade É verdade É verdade o canal Só que ele não fala quantos inscritos que ele tem não E nem o nome do canal Cinco Ah, tá mentira Cinco inscritos, mano, é muito trouxa mesmo Algumas é há pouco tempo Qual é o nome do canal? Vou te passar, velho, eu tô jogando, calma aí, velho É o João Ferreira, eu acho Depois eu vejo certinho pra te passar Eu tô com arma aqui, viu, curaço, caso chegue alguém aí Sai, sai, sai E aí, olha Pronto, eu já fiz o mesmo Que bem? Mano, que bem Dá minha vez, dá minha vez Ah não, deixa eu ver Bugou É do parque Aí, parou Ô, louco Eu buguei o meu bugó aqui Ô, Jó, me ajuda aqui, ô, socorro Ah, mas tá rushando todo mundo em mim, velho Os amigos dele tá tudo rushando em mim É porque eles gostam de você Hum, granola Que merda Cala a boca Aí, eu não fico no safe Aí, eu não fico no safe 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 Ô, tem cara aqui comigo, alguém pode me ajudar? Hum, tá tentando Se alguém me salvar? Eu tô indo Só pelo fato de alguém chegar aqui perto Ele já tá ajudando Eu já tô indo Tem cara aqui Acabei de um caso Ele tinha bebido assim O grupo nem pegado Não, é isso, mano Que que é isso? Eu sei o que o cara Mas eu tenho ideia Ah, mano, ele vai me matar Perdão Estou aqui, meu amigo jovem Tem um cara atrás do Senna Não sei como ele não tira Mas não tira Grava, eu tô aqui Grava Nunca esqueça dos seus amigos Ai, ai, ai Oxe, Alfa, tu vai lá Tem escarpa, piazul e fica pedindo ajuda Oxe, você viu o tantinho de vida que eu tava? Fica pedindo ajuda Quente, quem é que é o meu? Quente, quem é que é uma torreta? Eu peguei já uma torretinha Quem tá com duzentos de ferro? Quê? Quem tá com duzentos de ferro? não sei eu vou eu tô com duzentos de pedra, duzentos de madeira mas eu tô com duzentos de ferro olha lá então falei pra você, um deles pegou a dama ae tem cara aí vai para de focar tem cara aí, tem cara aí atrás de você matei, matei vai tomar no cu esses caras parece que tem um cara aí indo lá na casa do cachorro tem cura, tem cura aqui, né vai tomar no cu vai tomar no cu aqui cara, aqui cara, aqui cara olha lá, olha lá vai tomar, vai tomar vai tomar vai tomar vai tomar tô sem bala nenhuma é noob, vai lá vou puxar vou puxar oi Stray, tem um do seu lado inimigo, tá tem dois comigo três comigo tem três, três ah mano, tô meio nem fiz aonde que é louco matei um matei um eu atirei primeiro, velho ah não matei, boa entra aqui, entra aqui, coraixo entra aqui deixa a sniper pra mim que eu sou bom de sniper tá, opa eu sou muito burro a vontade de regra de mais de chorar é maior caraca João, eu sou bom de sniper, velho deixa eu ficar com a sniper eu vou te dar, calma, não vendo é que eu tô emocionado que eu nunca matei um tanto de gente assim de uma vez vai ser mais gente foda-se se eu morrer, morri tô igual o Fabinho no Skylight or se eu morrer, morri morriremos junto ô mamãetinha atrás de você, ô jovem é o quê? a moitinha tem aí a moitinha, velho a moitinha a moitinha a moitinha ah mamãetinha, por que todo mundo me toca? ah, velho ah, morreram pela moitinha, velho morreram pela moitinha eu tô chorando de rica e você não pode nem ficar vivo pra tentar matar a moitinha, né? mano, eu fiquei moitinha, mole o beijo, vai iniciar a live? eu? beijo eu nossa, amor vai iniciar a live, já? é o zão é eu, aqui, ó é eu, aqui, ó eu vou ir pra cabana soritária e fazer o negócio da merda do piano não, de fato que eu fiz o piano uma vez lá e não tá contando também tá também tá ah, toma vamos em campos fatais vai me eliminar a cara lá vai calma, deixa eu limpar eu tô nervoso eu comi essa massa que nem um hamster agora ah, não, não tem ninguém assistindo minha live ainda ah, toma calma, toma calma, você é o mais famoso que você calma, você é o mais famoso que você hummm 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 já tirei foto com o youtuber famoso você não qual é o youtuber famoso? foi, deixa eu lembrar deixa eu lembrar hummm hummm você tá, você tá pensando, é mentira 4, 4, 4, 4 4, 4 4, que merda ele tirou 4 comigo, pô hummm você não vai falar, amor? hummm tu estuda na mesma escola aqui, aí eu jogo não, eu moro nos Estados Unidos hein, jovem eu moro, eu moro nos Estados Unidos, ô surdo hummm eu tô gravando, não tô gravando, tô fazendo um vídeo onde você vai pular? você vai pular? você vai pular? no parque? no piano? é, parque tem dois amarelos É um amarelo e o outro amarelo escuro. Nossa! Essa ideia dela tá ligado. Essa ideia é muito boa. Manda. Eu vou eliminar os caras na casa da mulher. Ah não, vai cair nego comigo aqui. Eu vou pra bobinas pra fazer bobinas não. Eu tô chegando com o avião, Jova. Ah, alguma coisa aqui pra fazer a missão dela. Ah, Marcos. Jova, Deus! É, eu tava procurando de boa. Ah, eu caí aqui no outro. Eu tô indo aí, Jova. Ah não, os caras caíram. Ai. Ah, vocês caíram aí, mano. Vai, corre. Vocês caíram aqui em margem, mano. Ou embarque. Sai! Ah, cita. Desenhei a voz do demônio mesmo. Ah, não, João. Como é que tu me deixa cair, velho? Falou! Derruba esses otários da montanha aqui. Tô tentando. Tentando. Então, me cura aqui. Os caras nem vão perceber se desceu. Eu tô indo aí, tô indo. Skylight? Peguei a Skylight? Aquela lá de... aquela arma lá de ouro. Pula. Oi, João. Ai, pula. Não chora, David. Calma, calma. Calma. Pega a arminha. Pegue a arminha. Eu serei seu herói. Eu que deitei esses caras. Eu deitei dois. Meu herói não. Fui pronunciar seu nome. Me mordi a língua. Chega, tá sangrando. Eu fui o herói do jogo, né? Deixa eu tapar a pila aí, ô, seus marginal. Tem cara lá em Martins. Ô, louco, o cara já tá com a espada aqui, véi. E, D, S. Pô, mano, o cara tá com a espada aqui, mano. Vocês perceberam isso? Vocês perceberam isso? Cadê o filho da puta? Tá lá. Vamos... Vamos ruxar no filho da puta. Por que que não... Por que que não contou? Porque você fez zan... Tem que fazer. Não sei. Porque você é um homem. Caralho! Corri! Volta aqui! Volta aqui! Volta aqui! Volta aqui! Você é maluco. Você é maluco. Eu sou, eu sei. Sai aí, Batista! Calma aí, eu vou pegar o avião pra vingar você. Ah, mano. Sério, ele tá na vida. Ele tá na vida. Ele tá na vida. De... Ah, não. Os caras ficam trocando de... Cada um fica trocando. Só pra se... Ah, não, velho. Que bosta. Ô, Thiago. Vai lá. Ruxa neles. Eles são... Eles são na vida. O cara tá na vida. Fala aí, ó. Elimina o primeiro... O outro carinha. Elimina o outro carinha. Elimina o outro carinha. Vou eliminar o primeiro. Boa. Boa, boa. Desença. Agora pega o outro. Pega o outro. Deixa eu pegar. Peguei. Boa. Boa. Mano, o cara aqui... O cara aqui... Oxe, velho. Ah, mas nunca peguei. Ah, mas nunca peguei. Mas, mas sim. Mas, mas eu não... Mano, eu vou quitar aqui. Pra ver se você fazer isso não. Não, quita não. Depois você faz. Depois você vai fazer agora, velho. Não, mano. Sério, mano. Tem um medkit que o... Não pode fazer depois. Tiago. Vai esquecer. Mano, esse pioneiro de partida de guardavel tá bugado, velho. Ah, não, velho. Não sai não, velho. Ah, não. Cara, é mó vacilão. Né, Tiago? Né, Tiago? Os olhos. Os olhos. Tu quer, espada? Não, vou ficar. Por quê? Espor uma corrente. Muito bom, você sai quebrando tudo. Tem quatro anos dentro. Aham, sai aqui dentro. Ali no chão. Cara, vai achar que eu sou no vizinho. Os carinha perderam a espada? A toa, pata, né? Pronto, destruiu uma casa inteira. Só pode isso aqui. Não é doze, mano. Esse nem é uma ponte. Achei. Bora vazar? Ah, não. Ele tá na safe. Quem que ganha? Thanos ou essa espada? Não sei. Eu nunca joguei com Thanos. Porque eu não entrei na temporada do Thanos. Eu não entrei na temporada. Você também não entrei. Você também. Você entrou em quatro temporada. Final da quatro, e do que? Na... No comecinho da seis. Bora ser amigo? Bora ser amigo? Bora ser amigo? Hã? Bora ser amigo? Bora. Aproveitando que nós já tá no grupo. Quando a gente morrer, a gente sai. Eu te adiciono e a gente fica jogando. Eu também não sou muito bom. Você também não deve ser muito bom. Então a gente descombina. Eu achei que tem aqui pra pegar. Eu tenho que ir pra pegar. Eu tenho que ir pra pegar. É uma dúzia. Ah, não. Bugou. Ah, não bugou. Eu vou pegar a espada agora. Tenta pegar. Você não consegue chegar? Aí, foi. Eu vou pegar muito. Fiquei muito assustado. Quase aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o Muop. Nossa, vinte e duas aqui. Vinte e uma lá. Será que a gente ganha? Vinte e duas aqui. Será que a gente ganha? Não sei. Eu tô com a espada. Eu não sou muito bom, né? Vamos tentar, né? Não custa nada. Tem uma doze aqui. Vou subir aqui em cima. Sobe aqui em cima também, ó. Sobe aqui em cima também, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. É muito top, né? A espada. Eu não... O duro é que eu não consigo subir no primeiro aqui, ó. Viu? Vamos pro safe logo. Deixa eu montar aí. Bora com a fenda. É, bora. Ah, não deu. Ah, não deu. Tem baú aqui, ó. Abri pra você. O material. Ó, eu vou pular e vou usar a fenda, tá? Vou esperar. É, tem muitas fendas aqui. Eu vou usar essa fenda. Que louco! Olha onde é que eu vim parar, velho. Se tu pegar a espada e dar um pulão assim com ela e entrar na fenda, você sai voando. Você não... É muito louco. Eu sei. Pra onde você vai? Eu não sei. Eu não sei. Você pode ir indo. Eu tô com a espada. Eu consigo chegar onde você for rapidão. Pra ficar completamente tranquilo, tá? Eu só tô seguindo o seu negócio no mapa. Mirar bem pra cima. Irmão. Pra cima. Tô aqui, viu? Eu comprei ali e acabou na ferida. Põe aí pra carregar. Colocar o meu compro pra carregar. Eu fico ligando ele pra avisar, velho. Aí. Nossa, eu não sabia que tinha como construir com essa espada. Muito diferente do tono, né? Tem, ó. Olha aqui, ó. Eu tenho a espada? Não. Não, é sério que você não sabia? Não. É porque eu nunca peguei. Vai que ela recupera a vida, velho. Tendo que ela demora um pouco pra recuperar. Ela demora um segundo pra recuperar a vida, né? Um segundo cada um ponto de vida, caramba. Ah, tá. Opa. Tem como dançar com ela? Tem. Tem. Ali, cara! Eu tô vendo. Acertei dois HS, já era. Ele tá morto. Nossa senhora, eu sou cego, hein? Batei. Ele tava na vida, já. Eu tô pegando material mesmo. Eu tô pegando material. Nossa, toma aqui, ó. Vou dividir. Vou dividir. Madeira. Não, pô. Pode ficar, pode ficar. Já tô quase fumadeira. Eu tô fumadeira. Por isso que eu tô dividindo. Eu também tô. Ah lá, o carinha lá em cima, ó. Toma cuidado, que ele tá de avião. Esse aqui é o ruim. Vê se tu acerta um tiro. Vai atirando pra cá e o avião. Eu vou pegar material. Mas não tem... Essa... Essa espada é muito bruta. É muito difícil de tu pegar. Ih, eu tô fora da safe. Como é? Eu também tô. É sempre bom ficar dentro da safe. É sempre bom ficar dentro da safe. Os caras vão achar que eu sou tifo, tá ligado? Ai, não. Não curti. Eu vou voltar com vocês. Eu não sei. Eu tenho muito material pra ficar de bom. Eles vão ficar focando eu. Com certeza. Sabe aqui? Ou será que eu fico aí? Ou será que eu fico aí? Tá certo. Ele tá de rocket. Falou. 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 Ele tá na vida. Ele vai morrer por safe. Por favor. Não! Não! Eu tô muito na vida. Não deixa ele me acertar, por favor. espera me curar foi, foi, vem, 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 velho desculpa ah, eu vou de qualquer forma, eu vou morrer de qualquer forma pega uma arma, ele tá me abre, ele tá muito na vida, velho ah, não dava de tomate cru, rapaz bom, outra oh, eu vamos outra agora, só que sem ser coisas, vamos encontros imediatos bora, bora, encontros imediatos, é bom E ae, bazuqueiro, você furou, quem que matou, fui eu. A minha pã, permessa, tá com essa bazuca. Tu gosta de essa dança? Mano, eu macei muito, velho. Mas eu sou melhor, sem não passar de um... Você assiste o bacalhinho? Ae, bazuqueiro, você fodeu, quem te matou, fui eu. A minha pã, permessa, não fica só bazuca. Você tomou só, eu tirou na nuca. Vai tomar nuca, arrombado, desgraçado. Acha que é bom, mas foi rulado. Tira essa bazuca da mão, o desgraçado. Porque você não passa de um nube, arrombado, tá ligado? Eu vou mandando improvisado, no flow, acelera. E agora eu vou falando que o sonho é embaçado. Ai, eu me pergunto, o sonho vai jogar por nada, isso aí. Ah, não consigo. Tá, vamos lá, bazuqueiro. Vai tomar nuca, vai tomar nuca. Vai tomar nuca. Não, 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 não. Ae, bazuqueiro, você fodeu, ninguém te matou, fui eu. A minha pã, não fica só bazuca. Você tomou só, eu tirou na nuca. Vai tomar nuca, arrombado, desgraçado. Tá, vamos lá, bazuca. Olá, muito boa. Você gostou? Você gostou? Do que? A música que eu fiz. Vai tomar nuca. Ai, bazuqueiro, se fodeu, quem te matou, fui eu. A minha pã, mas eu pego essa bazuca. Você tomou só um tirão na nuca. Vai tomar no cu, arrombado, desgraçado. Acha que é bom, mas foi rolado. Quer essa bazuca, dá a mão, desgraçado. E agora eu esqueci, porque eu tenho que assistir mais vezes. Ô, mano, eu peguei torres, velho. Quê? Não consegui ir pra aí, não. De boa. Vou pegar a arma em torres e... Eu pulei torres aqui também. Nossa, eu vejo. Deve ter negro aqui comigo. Vou largar. Tomei dano. Tô fudido. Eu tenho uma arma aí pra mim, não? Eu tenho uma arma aí pra mim. Tem, pega lá em cima o bão. Tá. Tô muito na vida. Tá, sempre baú, mas é uma arma roxa. Então, tô muito bom. Agora eu tenho o suco do o fim. Tô achando, vira, vira, foi? Meio que, meio que, cor, 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 cor. Meio que, tiro. Aqui, ó. Aqui, ó. Fala. Valeu. Oxi. Tomei, pronto. Tem balão aqui embaixo. O balão é muito importante. Eu já tô com o balão. Nesse modo, pelo menos é. Nesse modo, pelo menos é. É, eu gostei do balão nesse modo. Tem vez que burro o balão. Que burro o balão. Ativa com o oito. Ah, eu tô nessa na frente, já. Vamos destruir esse prédio. Destruir esse prédio. Pera aí. Taca mais bomba lá. Taca aí, pronto. Desturando. Taca aí, pronto. Tá na vida. Onde? Boa. Eu tô sem material. Esse aqui, ó, foda. Boa. Cuidado, cuidado. Tô mais vindo. Boa. Matei. Matei. Boa. Boa. Nice. Cuidado. Boa. Boa. Ele tá fazendo a limpa aqui nessa cidade. Toma aqui no meio mesmo. Não tem sniper. Você ia pegar o balão? Eu já tenho balão. Tá, mas você ia pegar? Dois que dão, velho. Meu Deus. Muito bom. Tô tem um pouquinho de material pra dividir. Não, depois, depois do dividir, depois do dividir. Onde que ele tá? Onde que ele tá? Cuidado. Ele tá jack-tracking. Eu finalizo, eu finalizo. Ficou de boa. Finalizei. Aqui o time dele. Mata, 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 mata. Boa. Eu dou um kitão, meu feliz lá. Falou. Calma aí. Calma aí. É que eu sou muito lerdo. Lá perto dos botão tudo errada. Começa a me confundir. Tem aqui. Tem aqui. Tem aqui. Tem aqui o material. Valeu. Tem baú aqui pra cima ainda. O que vai vir nesse baú ruim? Deixa eu ver o que vai vir nesse baú aqui. Nada demais. Tá, nós fez a limpa. Então, retorna. Quantos anos você tem? Dez. Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Eu tenho... Esqueceu quantos anos você tem? Hã? Esqueceu quantos anos você tem? Eu tenho o OV. Ah, tá. Meu pai, só deixa eu jogar com gente de 14 anos pra baixo. Aqueles caras lá que tem 21 anos. Eu falo, não pai, tem 14. Cara, e onde é que eu fui? Você bateu em mim. Vamos embora de torres? Porque a safe já tá chegando. É, eu tô. Tem como atacar o negócio. Eu vou atacar o negócio. Pronto. 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 Ô, você escutou o barulho da espada? Eu escutei, velho. Tá pra lá. Tá lá. Vamos lá, vamos lá. É um Hs. Cada um tem que encerrar. Aqui, tem nego aqui, tem nego aqui. Tem nego em cima da montanha. Cuidado, cuidado. Matei um. Aqui, ó. O daquilo está aqui, ó. São dois batatinhas, velho. Dois pra batatinha comigo. Tem uma mochila jato. Espera aí. Não murcha assim também não, muito, não. Cuidado. Louco. Louco. Eu não gosto de jetpack, sério. Boa, cara. Morre. Morre. Morre, não. Boa, cara. Ah, vou passar o kit no limpo, velho. Pega a espada ali pra você ver, ó. Pega ali, velho. Não, velho. Eu não quero a espada, não. Nem eu, mano. Então deixa aí. Quem pegar, pegou. Pega aí, viado. Não, sério. Pega você, pega você. Ô, louco. Como assim? O quê? Bala de M4 nesse modo, velho. O quê? Eu também. Bolas leves. Bolas leves. Como assim? Velho, pega a espada. Ah, é mesmo. A safe vai cobrir a espada. Tem nego ali, ó. Aqui comigo. Ele vai te remunerar. Ele vai te remunerar. De qualquer forma. Não vai te remunerar. Ah, velho. Que bosta, mano. Eu odeio isso. Eu sempre esqueço de carregar a merda da arma. Quando eu vou matar, eu perco. Ah, mas foi bom. Sei isso que eu tô bom. Mas jogamos bem, jogamos bem. É. Bora outra? Bora. Nossa, jogamos muito bem essa. O que é esse cara? Eu não tenho esqui, viado. Ô, Thiago. Eu? Eu não tenho esqui. O que eu faço pra ter uma esqui? Como é? Deixa eu tirar ele. Basta um. Vou atirar? Vou atirar. Não, não, não. Tira, não tira. Não, entendi. É... Eu vou te convidar com a parede. Ele tá numa parede. Ah, eu tô sem esqui. Como é que eu faço pra ter uma? Não, eu vou bater uma. Hein, Thiago? 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 Tchau, 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 bora, 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 como é que eu faço para ter uma skin aí, velho? Galera, eu tô trolando a ovelha muito Galera, eu tô trolando a ovelha muito É, ele vai sair da parte, ele vai sair da parte Ô, velho, como é que eu faço para ter skin? Comprou, velho Mas como? Tipo, como é que eu faço para ter uma skin que nem essa aqui? Não sei, pergunto, eu não tô se tirando Ah, tá, vai, vamos jogar, meu irmão, vamos jogar com a skin Não vai sair da parte, velho Ok Oh Tchau, 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 tchau Tchau. Tchau. E aí galera. Espera aqui. Ai ai. Aê mano. Como é que eu posso botar um skin que nem essa, Thiago? Pergunta no... Ei, Thiago. Eu não tenho essa skin, velho. Eu queria ter essa skin por causa, velho. Essa é a sua favorita, né? Calma aí que eu comprei ela, comprei ela aqui. Consegui comprar ela aqui, mano. Aê! Comprei, velho. Hoje é que dia mesmo, hoje é que dia mesmo. Hoje é que dia mesmo. Caramba, como é que eu posso ir numa dança que nem essa, como é que eu posso ir numa dança que nem essa, que nem essa? E aí 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 Eu não sou preguiçoso Ah Vai cair lá ou Tirar E é estrange Estrange, todo mundo chama de estrange É engraçado, todo mundo chama de estrange Ninguém sabe falar estrange, todo mundo fala estrange Ou estrange Estrange E aí Eu nem como põe esse modo aí de estrange Meu nome? Meu nome? É o nome que eu inventei hoje Tá entrando Tem que passar pro pé aqui todo Tipo Lá Versículo Lá Não 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 Lá 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 своía Lá 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 Você pegou a SMG que eu te dei? Não. Por que? Porque agora eu não quero mais. Tá, então você fica sem. Desculpa, não, é minha. Eu também tenho um shieldinho. Agora porque você não pegou a SMG, eu não vou te dar. Eu vou achar um virosex, velho. Vem cá, quem chegar em mim primeiro, eu vou dar um shieldinho. Nossa, agora que eu vi que eu sou isolado mesmo, ninguém veio. Ae, meu amigo. Curti, hein. Nossa, velho. É uma pampa. Não vou adiantar nada. Porque eu sou giranha. Spider-Man. Tem alguma R pra mim aí? Não, eu só tenho uma K. R pra mim eu tenho direito, velho. É uma K dupla. Da velha. Eu não sei porque a Thompson saiu do jogo, mas a K não. É, velho. Então o senhor era muito top. Achei uma K dourada pra vocês ficarem com inveja. Ah, vai cagar. Não, não, não. Eu tinha achado a SMG também, só de raiva. Que bala, né? Só de raiva, eu achei muito. Eu tô de pampaio azul e vocês. Pupi verde. Então... Vocês veem que não é mentira. Olha aqui em cima, ó. Caralho, deixa eu ver. Deixa eu ver com mais detalhes. Deixa eu ver. Tá louco? Não, pode ficar aí, né? Já vi. Deixa eu ver. Deixa eu ver com mais detalhes. Deixa eu ver com mais detalhes. Oi, Fred. Qual o nome do teu canal? Eu vou te passar depois. É João Ferreira. Pronto. Eu vou mudar essa bossinha. Não foi estranho. Achei uma P90 agora. Era a minha, né, seu safado? Ah, você não pegou? Agora me dá aí também. Me dá, me dá, me dá. Sua... Aonde que era a sua? Eu achei no baú. Eu achei no baú, só que eu não peguei. Eu deixei lá. Não tem nem baú? Ah, não. Imagina. Ali onde eu fui não tinha, não, pô? Não, não, pô. Porque se eu for e o baú tiver quebrado, é porque tu quebrou. Onde tu achou? Onde tu achou? Onde tu achou? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Apera... Até agora não apareceu nada que alguém entrou não. Aí, ó, já... Tá fazendo live? Doente, doente, doente. Lendo um oi aí, Thiago. Deixa eu ver. Te tá fazendo live ou... Eu tô fazendo live ou. Algum problema? Não. Então. Não tô perguntando. E olha esse Matuza, que ele... Ah, tá. Ele entrou, ele entrou. Manda um oi aí, deixa eu ver então. Ah, tem cara de avião. Como é que eu vou mandar oi agora? Mano, deixa esse avião, velho. Aí, mandei bem rápido aqui. Atira no avião, que o avião quebra. Quebrei. Ah. Só não morre, viu? Achei, achei. Ah, velho. Muito, meu Deus. Tô por calma. Nossa! Meu pai amado. E o dano da AK? Passou raspando. Ei, mano. Eu atirei no cara bem certo, senão deu dano. Eu tô sem barra de todas as armas. SMG e AR. Isso, a friula. Praticamente, dei sem ele. Ai, 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 ai. Acertei o headshot de AK. Vai, mata, velho. Mata, por favor, por favor, por favor. Mata, 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 mata. Ah, não. Ah, não, velho. O carinha tem rocket, mano. Ah, tem um? Ah, mano, o carinha é muito noob. Bate, derrubou outro. Ele salva aqui, ele salva aqui. Dá pra salvar, vem aqui e bateu. Só vamos, fica de boa. E esse é noobo. Ele usou kit, puta merda. Finaliza os carinha aí. Finaliza os carinha aí. Toma. Boa. Ah, não. Vou quebrar aqui, ó. Corre pro safe, corre pro safe, galera. Sai. Ai, ai. Ai, ai, filho da puta. Ele tá muito meado, velho. Ele tá muito meado. Ele tá muito meado. Meado, tio. Ele tá dando 5 de vida por aí, velho. Eu tô sem vida, velho. Desculpa, galera. Desculpa, galera. Não, que boa. Desculpa, de verdade. Sai, não. Ah, mas eu não. Tá morto. Falei. Você tem que passar, produtor? Você tem que passar. Você tem que passar. Passou? Passou? Ô, Thiago. 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 Eu. Você escreveu? Claro, meu. Deixa eu ver se é verdade. Deixa eu ver se é verdade. Lá me joguei uma dela. Eu não vou poder jogar mais não. Vou ter que nadar com a minha tia aqui. Nadar por aqui? Lá, tá mó calor aqui, velho. Deixa eu ir a outra, hein? Lá, tá mó calor aqui. Vou comprar o... O que é que vai sair? Matuza? É, eu vou não joga, pô. Que ano que eu vou comprar o passe também. Ô, Thiago. Ô, Thiago. Ô, Thiago, na verdade. Oi, Flá. E agora é o... Thiago. Fala. Compensa comprar o passe do level 41 de... E o de 6 level. Mas era eu que tava falando. Então, mas esse era ele. O de baldo. Compensa o de 6. Compensa o de 6. Compensa o de 6. Beleza, então. Falou. Falou. Okay. Fala. Fala. Em Eu vou falar a verdade pra vocês Ô Madonna, quem não proceder A partir de tudo, bem contente A partir de tudo, bem contente A partir de tudo, bem contente Os carinha tudo cego Mano, tem um amigo que hoje não tá mais jogando Não, tem um amigo, o nome dele é Shobunob, ele tá há um ano Sabe o que que é isso? Um ano, 365 dias e tantas horas Você sabe o que é isso? Eu também faz um ano sem parar E meu amigo também, um ano sem parar Acho que o pé esquadelo quebrou Tem um ano sem parar de jogar É, um ano sem parar Tipo assim, não, sem parar, ele parou Ele não voltou mais Faz um ano isso Faz um ano que ele não joga E ele não tá online Ele não tá mais jogando online Meu amigo Entendi O meu amigo também não tá, velho Ele zerou o passe da temporada 5 Nunca mais apareceu, tio Tem um chudinho aqui Estrela que a mãe dele foi sequestrada, tá ligado? Dá bom mesmo Tem que ficar na porta toda hora, velho Não, eu dormia Você acredita que eu tinha medo de dormir no meu quarto? Que era todo seguro Mas eu não tinha medo de dormir lá fora Que era onde o lugar da minha cidade Era o lugar mais onde tinha bandido E eu dormia lá fora de boa Eu falava, ah, tô pouco que se puder, morrer, morrer Eu não morreu Filho da puta, velho, ajuda aqui, velho Ajuda aqui, corre Não liga pra esse cara não, velho Boa Ô louco, o cara tirou de lado, gol O meu CD, você é muito fraco Meu mano, essa batuca não me mata Porque tá ligado que eu tô te humilhando Olha o pente cabuludo, tá ligado? Eu vou falar E agora, meu mano, o bazuqueiro te humilha Oi, o bazuqueiro vem a gente Que a garra? Que a garra? Que a garra? Eu nem preciso de ti pra ganhar Mas não, então vai E agora eu vou Vou falar a verdade pra você Tony, os bazuqueiros já matou Eu vou ser esquina, pronto Tchau! Tchau, tchau Fê Abraço Oi, pico, troca de autografadas E marca no índice Maravilhoso, eu tenho Boa Cadê? Tchau 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 Tchau